Jojo Betim, a live. Todos os dias, a partir das 10 horas da manhã. É desse jeito, é tudo nosso e nada deles. Se eu me suportar, está doendo tanto em mim. Mas ninguém pode enxergar, ela está em um lugar. Que o sol sem ouvir, tua cura que eu preciso pra seguir. Enfrentar e acreditar que o novo dia está por vir. Minha esperança está somente em ti. E eu sei que os teus olhos estão sobre mim. Cura-me, Senhor. Meu coração está ferido. Tanta gente já passou e me deixou aqui caído. Cura-me, Senhor. Minha força está acabando. Só restou a fé em mim. Só o Senhor pode me ouvir. Meu bom samaritano, Jesus. Meu bom samaritano, Jesus. Tô com vontade de chorar. Carregando uma dor que quase não consigo suportar. Carregando uma dor que quase não consigo suportar. Está doendo tanto em mim. Mas ninguém pode enxergar, ela está em um lugar. Que o sol sem ouvir, tua cura que eu preciso pra seguir. Enfrentar e acreditar que o novo dia está por vir. Minha esperança está somente em ti. E eu sei que os teus olhos estão sobre mim. Cura-me, Senhor. Meu coração está ferido. Tanta gente já passou e me deixou aqui caído. Cura-me, Senhor. Minha força está acabando. Só restou a fé em mim. E o Senhor pode me ouvir. Meu bom samaritano, Jesus. Meu bom samaritano, Jesus. Cura-me, Senhor. Meu coração está ferido. Tanta gente já passou e me deixou aqui caído. Cura-me, Senhor. Minha força está acabando. Só restou a fé em mim. Que o Senhor pode me ouvir. Meu bom samaritano, Jesus. Meu bom samaritano, Jesus. Amém, Jesus.